Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar alguns famosos que tem no Jiu Jitsu que você provavelmente não sabia Eu já fiz o primeiro vídeo, tá aqui nesse carrozinho aqui em cima, você vai clicar, beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais de 10 famosos que tem no Jiu Jitsu que você provavelmente não sabia, beleza? Então, se gostou desse vídeo, pessoal, aí também se inscreve no canal, beleza? Tem gostinho também pra perder nenhum vídeo, assim que eu postar aqui E também me segue nas redes sociais, esse é o meu Instagram e todos os patrocinadores que ajudam no canal Tá aqui na descrição, né? Pra você acabar o vídeo, você rolar aqui embaixo que tá aqui na descrição, beleza? Também deixa o like só pra ter nessa mãozinha que fortalece muito o canal, beleza? Então, vamos lá sequência Bom, pessoal, vamos lá O primeiro é o Malvinho do Salvador, beleza? O ator Malvinho do Salvador, ele é faixa marrom de Jiu Jitsu Receio faixa marrom de Jiu Jitsu Uma curiosidade também, ele é casado com a faixa preta que ele é Grace, que ele não conhece, pô Penta é campeão mundial de Jiu Jitsu Eles tão fazendo família linda, aí a geração dos Grace tá aí continuando E Malvinho do Salvador é faixa marrom de Jiu Jitsu Vamos pro próximo Pessoal, na segunda colocação tá Duda Nagli, beleza? O ator Duda Nagli, ele é faixa azul de Jiu Jitsu E também é casado com uma famosa É casado com o Sabina Sato, beleza? Apresentador, também modelo Ele começou a treinar mais pra usar nos filmes dele, né? Que tem alguns filmes que ele precisa fazer cena de ação E aí boteu na ação de arte marcial E também ele gostou muito do Jiu Jitsu E outra curiosidade, ele treina na Vila da Luta, em São Paulo Com a mesma academia que treina o Demi Maia Beleza? Vamos pro próximo Pessoal, o terceiro é Alex Atala É um renomato chefe de cozinha, né? Tem alguns programas na TV Pra quem é no meio da cozinha conhece ele Ele é faixa preta de Jiu Jitsu Recém faixa preta, beleza? E ele também treina na mesma academia que o Duda Nagli Na Vila da Luta, em São Paulo Mesma academia que o Demi Maia treina Pra suas lutas no UFC, beleza? Vamos pro próximo Pessoal, o próximo é Maurício Matar Beleza? O ator Maurício Matar Ele é faixa preta de Jiu Jitsu E uma curiosidade, é padrasto de Kira Grace Que é casado com uma vinte sardona que eu falei Que é a pentatampinha mundial de Jiu Jitsu Certo? Vamos pro próximo Pessoal, o próximo é Márcio Garcia Beleza? O ator e apresentador Márcio Garcia Ele é faixa preta de Jiu Jitsu Ele já treina há longo tempo, pessoal Só que ele passa um bom tempo parado Por causa dos programas, né? Das participações de novelas, dos trabalhos dele Mas ele retomou agora há um tempo atrás E começou a treinar e pegou a faixa preta de Jiu Jitsu Ele já era faixa marrom, lógico Mas agora que ele voltou Ele retomou os treinos Pegou o ritmo Pegou a faixa preta Eu tô mostrando uma foto aí dele também Treinando com nada mais, nada menos que Roger Grace Então o cara tá bom ali, parceiro de treino Beleza? Vamos pro próximo Pessoal, o próximo é Serginho Malandro, né? A famosa IAE Quem não conhece O cara é ator, humorista, né? Ele treinou com a nata no Jiu Jitsu, pessoal Pra quem não sabe Ele treinou com o saudoso, grande mestre Carson Grace Filho de Carlos Grace Ele recebeu a faixa preta recentemente Da mão do Fernando Pinduca Outra lenda também do Jiu Jitsu Quem é do mundo de Jiu Jitsu aí A fundo conhece a história, sabe Quem é Fernando Pinduca É faixa vermelha, né? Grande mestre Fernando Pinduca, né? Faixa vermelha de Jiu Jitsu E aí foi graduado o Sérgio Malandro Na faixa preta Beleza? Vamos pro próximo Pessoal, a próxima é uma atriz Ela é Paula Oliveira Pessoal, ela treina Jiu Jitsu Começou a treinar Jiu Jitsu em 2016 Assim, ela gosta mais pra manter o corpo, o físico Porque o Jiu Jitsu provoca isso Tá? Seu bem-estar também Cuida do corpo, deixa o corpo tonificado E pra quem trabalha com o que é modelo Que é atriz Tem que tá sempre bem em forma Então pra ela é muito bom isso E também serviu pra ela fazer um papel Um trabalho dela na TV, na novela Que acabou criando a personagem dela Ela treinava Jiu Jitsu Era do MMA Também era policial Então ela teve que aprender o Jiu Jitsu Pra poder ficar melhor Fazer as cenas da novela Beleza? Pessoal, o próximo é Igor Cavaleira, né? É o ex-baterista da banda Sepultura Beleza? Ele é faixa azul de Jiu Jitsu Constantemente ele tá participando Nos campeonatos de Jiu Jitsu Então isso é uma coisa bem legal Tipo, o cara tem um trabalho É músico, né? No caso Mas tipo, ele tem esse amor pelo Jiu Jitsu Que é muito importante Tanto pra manter a saúde mental Que o Jiu Jitsu proporciona isso E também exercitar o corpo Então é muito legal Pessoal, o próximo é o ator Claudio Eric Beleza? É faixa preta de Jiu Jitsu Formado pelo Gordo Formado por Roberto Corrêa, né? O Gordo E, assim, ele não tá trabalhando muito na TV agora Ele tá só se dedicando ao Jiu Jitsu Ela é faixa preta, igual eu falei E ele ministra na academia do Gordo Ele ministra duas vezes por semana Ele puxa o treino lá da academia Então é uma coisa bem legal Tipo, ele é ator, né? Só que não tá vinculado a nenhum emissório por enquanto Mas tá se dedicando ao Jiu Jitsu E é uma coisa muito boa Que, tipo, vai deixar a mente dele saudável O corpo também Vai tá sempre ativo Pessoal, na décima posição Tá a Anitta Que é a que as mulheres Pessoal que já tem Paulo Desveja Agora tem a Anitta A Anitta treina Jiu Jitsu Assim, pessoal Ela fez alguns treinos Eu não sei se tá treinando ainda Mas, tipo, é bom pra ela Porque, tipo, vai manter o corpo sempre em forma E isso é muito importante pra Quem trabalha com corpo Tipo, cantora Igual a Polônia Ver a atriz Essas mestres sempre querem Tá com o corpo em dia Então o Jiu Jitsu é muito bom por isso Nessa foto que ela tá treinando aí Ela faz um treino Ela tá dando que mão no rosa A grande maioria das mulheres gosta, né? Eu acho bonito Pra mulher, assim, eu acho bonito E ela nessa foto ela tá treinando Com o personal dela, né? O Chico Salgado Que é faixa preta Vê que alguns movimentos Ele mesmo falou que ela leva muito jeito pro Jiu Jitsu Mas eu acredito que a agenda dela Deve ser muito lotada Tipo, show, apresentação, essas coisas Mas seria bom, né? Tive sempre pra fazer aquele treininho Pra extravasar e manter o corpo em forma E também E relaxar Porque querendo não o Jiu Jitsu relaxa Beleza? Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Trouxe alguns famosos que treinam Jiu Jitsu Que você provavelmente não sabia Lembrando, essa segunda parte Eu já fiz a primeira Tá no carradinho Vai deixar na descrição aqui embaixo Pra quem quiser ver a primeira parte Beleza? Do famosos que treinam Jiu Jitsu Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que eu tenha gostado Lembrando Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Ative o sininho também Deixa o like Isso vai estar na mãozinha, pessoal Vai Desce aí Deixa o like Beleza, então Todos os patrocinadores que me ajudam no canal Tá aqui na descrição, beleza? Então Isso aí lá Tamo junto Oss